Mas, bom, vamos começar a nossa resenha hoje matando uma saudade, minha gente. Quando eu vi essa notícia, fiquei até impressionada. Hoje completam dois anos da partida de Paulo Gustavo, esse grande humorista que o Brasil inteiro sentiu muito quando perdemos, né, Val? Pois é. Paulo Gustavo, esse ator aí que encantou a gente com tantos personagens, né, Pan? Personagens tão bonitos, né? Ele que levou aí a mãe dele para as telonas, né? Interpretou aí a dona Hermínia e minha mãe é uma peça. Ele deixa aí a mãe, a irmã, infelizmente, né? Ele deixou também esses dois filhos lindos. Dois filhos lindos, gente. É o Romeu, né? Pois é. E o outro... Eu não tenho o nome do outro menino, né, Alessandra? Eu acho que é Théo. Agora também me esqueci aqui. E o marido Tales Bretas também, né? Ele deixou, ele que não resistiu, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19. Ele não resistiu. Aí, as complicações, né? Ele passou um tempo grande internado. A gente viu aí uma corrente muito positiva de oração, pedindo que ele melhorasse, mas, infelizmente, ele não resistiu, né? É verdade. Gael e Romeu atualizaram a gente aqui. Televisão tem disso. A gente esquece alguma coisa, tem um anjinho aqui no nosso ouvido que sopra pra gente. Gael e Romeu, os filhos, né, do Paulo com o Tales. Tales. Realmente foi uma morte muito sentida, né? Eu lembro do momento, assim, da comoção, porque ele ficou muito doente durante muito tempo. E ele era um cara que sempre falou sobre como ele queria se vacinar, né, Val? Como ele queria ter tomado a vacina da Covid-19, contra a Covid-19. Infelizmente, não chegou a tempo. Pois é. Enquanto tem gente aí forjando o cartão de vacinação, tem gente que perdeu a vida porque não conseguiu se vacinar. Chegar até lá, né? Infelizmente. Pra gente nunca esquecer, né? Exatamente, exatamente. E Paulo Gustavo, assim, nesse momento, inclusive, que o Brasil tava meio dividido, né? Pessoas contra, pessoas a favor. Ele foi essa figura que uniu o Brasil, né? Ele tinha esse poder de unir pessoas que pensavam diferentes, mas que estavam ali pra assisti-lo, pra celebrar a existência dele, pra celebrar a arte dele. Ele, no início da pandemia, falou sobre a importância de se preservar, de se cuidar, de permanecer dentro de casa e de esperar o momento certo de poder celebrar todo mundo junto. Infelizmente, ele não pôde celebrar com todo mundo da forma que, né? Enfim, que ele tanto queria. Mas as pessoas... Ele, com certeza, é ainda muito amado. Será lembrado por gerações, né? É. É verdade. Ele que foi muito generoso, inclusive, com as obras sociais Irmã Dulce, né? Essa instituição super importante aqui pra Bahia. Fez uma doação muito grande, muito relevante pra Osid. E deixou a Dona Déia, o que eu acho o máximo, que hoje em dia a mãe do Paulo Gustavo, a Dona Déia, ela tem ocupado um pouco esse espaço, essa lacuna que o Paulo deixou, né? Ela também tem uma pegada de humor muito boa. Ela é genial. E ela é muito espontânea. Ela, sendo ela, ela faz todo mundo dar risada. Então, o Paulo teve muito a quem puxar. E nos ensina muito, assim. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam assim, mas como é que a Dona Déia consegue? É verdade. Diante de tudo isso, ainda, né, ser alegre, ser... Porque Ju, né, a irmã dele, assim, ainda sente muito, né? Ela, eles eram muito próximos. Ela, além de ser a melhor amiga dele, ela trabalhava com ele. Ela vivia ali, muito próxima ainda. E ela ainda, até hoje, ela ainda sente muito. Não que a Dona Déia não sinta, né? Mas ela parece que pega essa dor e transforma em arte. E traz pra gente um pouquinho também de acalanto no coração, né? É isso aí. Então, dois anos sem Paulo Gustavo, hoje a internet, os amigos, as celebridades estão todos aí relembrando essa passagem do ator, do humorista, do eterno Paulo Gustavo, que deixa muita saudade.